Quem tá no comando do peito é o Caio DJ Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu sou da putariazinha só botada, nas cachorras botada Nas certinhas, mas eu gosto é das putas, putas, putas Eu sou da putariazinha só botada, nas cachorras botada Nas certinhas, mas eu gosto é das putas, das putas, das putariazinha Nas certinhas, mas eu gosto é das erradas Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu sou da putaria, não tô valendo nada